Hello everyone, eu sou a Poliana Landin. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim com o Fabi pra mostrar os fidget toys que eu comprei. Eu comprei alguns diferentes e o último vídeo que eu pedi fidget toys invadindo, né, os toys da Fabi. Vocês pediram muito pra eu comprar e fazer também. E eu comprei alguns pra gente fazer troquinha no futuro. Eu comprei também um pack que é daquele que vem aquelas coisas normais, que é aquele que faz barulho, poppet, uns negocinhos. Aquele que são normais, mas ainda não chegou. E aí os primeiros que eu comprei são os tradicionais, só que eles têm algo diferente. Eles brilham no escuro. Esses toys você pode fazer, gente, dormindo esses poppets. Porque eles brilham no escuro, gente, que delícia. Ah, é muito bom isso daqui, eu gostei. Vamos ver se funciona depois. Olha que legal. Olha que delícia, gente. Agora vamos pro próximo, eles já entenderam como que é um poppet. A gente já no final do vídeo testava se brilha no escuro mesmo ou se foi enganação. Olha isso aqui, gente. Eu não vi ninguém com esses aqui ainda. Mas eu achei eles muito legais. Olha isso, eu não tô entendendo nada. Fidget toys. Correios. Correios. Gente, eram os vizinhos chamando elas pra brincar, mas elas vão acabar essa gravação e vão sair. Essa aqui tá até com a mochila aqui, ó. Tá vendo? Tá com a mochila. Vou levar elas pro parque, mas já marcaram que mais tarde vão brincar com os vizinhos, né? Continuando. Gente, isso aqui parece ser muito bom. Fábio não testa ainda, vamos ver. Eu não faço ideia. Olha, o meu é assim, tipo, esses negócios da Fábio é de bolinha. Mostra aí, bolinha rosa. É assim, ó. Três dias depois... Olha, ele não para. O meu para. Ele sai lentinho. Gente, será que ele nunca vai parar? O seu não, o meu não. Olha, eu gostei. Eu acho que cada uma dá três apertão aqui e para pro primeiro perde, vai. Vai, dois, três e já. Um, dois, três. Nossa. O que eu tô fazendo? Tem mais, ó. Manu, abre um. Vai lá, Manu. Tem esse preto aqui, ó. Posso falar a verdade? Bem? Eu achei bem ruim. É um fidget toy. É. É, mas ele tá dizendo lá no site que é, mas não parece. Não dá pra ler muito mais rápido que o meu olho. Vamos ver, Manu. Tira aqui a sujeita pra você não fazer mais líquido. Acho que você faz uma vez e ele vai. É. Ah, é uma vez, ó. Ó. É uma vez. Manu. E a gente tá viciada. Eu acho que cada um dá um tapão, o que parar primeiro perde. Tá, vai. Vai cantar. Vai lá com ela. Um, dois, três, dois, um. Ninguém encosta. O que pariu? A Fábio perdeu. Vamos ver ali. Sabe, às vezes me dá preguiça. Eu acho que ele nunca tá no barato. É, eu vou preparar. A folha. Agora foi. Tem que ser um porradão, porque você vai devagar. Ah, ele vai também. Dá pra fazer assim, ó. Não. Mas é pouquinho. É, tem que ser mais. Temos aqui Luciana também, gente. Nossa, amiga. Não, você vai chegando mais gente, né? Gente, eu já sei. Eu acho que é pra você dar um pancadão e ficar respirando o fundo até você se acalma. Ah, eu vou também. Vai lá, Lu. Vamos fazer tudo de novo? Já me ritei. Só tem uma chance. Deixa a Lu dar uma treinadinha que ela não treinou nenhuma vez. Para nós. Ela tá lá, ela é boa. Então vai, às quatro. Um, dois, três e já. Vamos ver quem para primeiro perde. Nossa, papada, nunca. Eu acho que o mais rápido tá o meu. É. O meu tá devagar agora. O meu tá devagar. Deixa eu chegar de pertinho pra cada um. Isso. O meu não vai parar. É o meu prazer tá parindo. Ih, a disputa vai ficar entre as duas do meio, pelo jeito. Vamos ver. É o meu que mais tá indo. Parece que quanto mais ele gira, mais ele gira. Enquanto isso, gente, ó. Cada uma com a que combina com a sua. Tá, cara. Aperta. Ó, preto. Ah. Você aperta. Só que é do outro lado, que é o lado branco. Aperta tudo, aí depois você vira e aperta de novo. Parabéns. O meu tá parando. Ah, não. O meu tá parando. O meu tá parando. Não, tá muito empate. Eu acho que a Lu, quem vai ganhar vai ser as duas do meio mesmo. A Lu, acho que vai ser a primeira. O da Lu vai ser a primeira, o da Manu vai ser a segunda. E eu acho que a Poli vai ganhar. As últimas serão as primeiras. Ó. Ó, sorte no amor, azar no jogo. Ela tem sorte no amor sim, ó. Ela tá casada há quase 30 anos, gente. Gente, olha o da Lu. Júlia eu tenho. Você já tá junto com a Marcela há mais de 25 anos. 7 anos, é? Não, amiga. Tira o braço. Olha a cara dela. A Lu perdeu. Mas tem sorte no amor. Ela tem sorte no amor. Será que eu tô com sorte no azar no amor? Não, nem sei. Vamos de novo. Leandro! Cadê meu neto, Leandro? Calma, não tá bom ainda. O meu tá indo mais rápido do que a Fábio. Não tem como desacelerar, não? Não afrear. 6 horas e meia depois. A Poli ganhou! Quer o revanche, amiga? Quero, porque eu não apertei direito. Não vai? 3... Vai você, mãe. Quero, deixa eu só ver, tá bom. Vai, mãe. 3, 2, 1, já! Não, não. Não, não. Agora vai demorar. Eu quero revanche que volta. Nossa, o dela tá muito mais rápido que a nossa. Nossa, olha isso que pertinho. O dela vai fininho. É, dá até um vento. Amiga, você desistiu. Ela já saiu. Chegando o dia. A gente ia demorar muito pra ficar aqui. Então vamos lá no banheiro testar? Vamos no banheiro que a gente se fecha e vamos testar. O banheiro é escuro. Cada uma pega uma, vai. Bora. Gente, nesse momento estou no banheiro. 5 mulheres dentro de um banheiro. Normal. Uma mulher faz isso. Olha, eu vou apagar a luz. Vamos ver se vai. E vamos ver se vai brilhar no escuro. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Olha. 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 Gente, eu vou dormir assim agora. Olha. Dá pra ver até seus dedos, Polly. Dá pra ver mais escuro é melhor. É, ó. Vamos mais ali, olha. Olha meus dedos. Vai, ó. Olha os dedinhos da Polly. Olha. Cadê a parede? Gente. Cadê a parede? Cadê vocês? Aqui. A gente está aqui atrás. Ó. Olha aqui a Lua. Olha o espelho. Aqui está a Lua. Eu ponho no espelho e ali estão as duas. Aqui a mãe. Olha, olha. Elas estão na parede, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como elas estão. Olha lá. Olha aí a Lua. Olha as duas. Ficou muito bom. Eu odeio. Valeu, valeu. Paga, paga a luz. Esse passou no teste, né? Apagado de novo. Olha lá elas. Nossa, no vídeo dá pra ver muito ele assim. Dá muito. Tá louca. Fid e toy está aprovado. Eu gostei, viu? Aquele outro ali é meio inútil, né, gente? Ele nem é um fidget. Ele é um fidget sim, mas ele é um fidget sem graça. Não tem aqueles fidget sem graça? Então, esse é um deles. Nossa, eu tô amigoso, né? Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça a troquinha de fidget com a Fábio. Fidgets. Fidget toys. Com a Fábio e com a Sofia da Family FanFive. Com a Valentina e todo mundo. Se vocês querem que eu faça a troquinha, deixa aqui. E algum outro desafio com fidget toys também deixa aqui nos comentários, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.